Oi pessoal, tudo bom? Eu tô aqui com a Gabi, minha filha, artista plástica, aquarelista de sucesso e dona de um ateliê super bem sucedido. Eu vou perguntar pra ela, vou pedir pra ela dar dicas pra quem tá começando agora, pra quem é artista, pra quem tem arte como hobby, dicas de como começar pra empreender na arte, né? Traduzindo numa forma simples, como ganhar dinheiro com arte. Só pra voltar um pouquinho, eu sempre trabalhei com design gráfico, fazendo estampas pra empresas. Só que aí me surgiu uma vontade de ter o meu próprio ateliê e eu não sabia como, né? Eu tinha um monte de arte, um monte de portfólio, mas as pessoas tinham que saber o que eu fazia, não adianta ter um monte de coisa bonita, sabe? No portfólio e ninguém sabia que você faz isso. Então, uma das nossas principais estratégias aqui no ateliê foi, primeiro, criar uma marca, né? Uma marca forte, que ainda está sempre, vai estar sendo construída, e uma vitrine. Assim, a primeira coisa foi ter uma vitrine legal, que a gente usou o Instagram pra isso. A gente tirou boas fotos, a gente selecionou algumas artes legais, a gente aplicou em alguns produtos, por exemplo, esse daqui, que pra gente é voltado em casamento, né? Coisas voltadas pra casamento. E aí a gente colocou isso, né? No Instagram, a gente usava patrocínios. E aí as pessoas começaram a conhecer o nosso trabalho e começaram a pedir. A gente começou a fazer posts reais e aí foi indo. Legal, e com isso hoje vocês têm encomendas, o pessoal já entra em contato pra fazer... A gente também entrou em contato pra fazer parcerias, que eu acho que parceria é uma coisa muito legal, muito importante. Parceria com quem? No nosso ramo, por exemplo, de casamento, com assessoras, com gráficas, pessoal que faz produto. Mas o Instagram até hoje é assim, 90% das pessoas vem através do Instagram mesmo. Queria perguntar pra você, queria que você contasse pro pessoal, como que funciona no ateliê a abordagem, né? O atendimento ao cliente. Depois que começaram a vir os clientes, que você montou aquela vitrine bem bonita no Instagram ou qualquer rede social que você escolha, as pessoas vão começar a vir. Um dos nossos diferenciais foi o atendimento ao cliente. Isso foi muito importante. Toda vez que a gente fecha um trabalho ou que já finaliza ele, as pessoas sempre falam Nossa, eu fechei com vocês e a minha experiência foi ótima. Porque tem muito fornecedor que é assim, é automático. E a pessoa, é um sonho dela. E eu acho que se você se conecta com ela e se você sonha junto com ela, a experiência vai ser muito diferente, vai ser mágico. E é um dos nossos objetivos, né? Entendi. E é um diferencial muito grande. A gente converteu muitos clientes assim. Mas assim, de forma prática, ele chega e como que é o atendimento? Você pega um briefing? Como que funciona? Ah, tá. Primeiro tem aquele atendimento inicial que você vai encantar ele, né? Você vai trazer ele e mostrar que você vai abraçar o sonho junto com ele. Depois disso, fechou, tem as garantias, aquela coisa burocrática. Aí vem o briefing, que é a primeira parte muito importante. Porque é ela que vai fazer você alcançar o seu objetivo mais fácil. Você vai conseguir satisfazer o cliente e você também não vai perder tantas horas de trabalho com revisão. Então, assim, o briefing, paleta de cor, é a hora que você vai ter que perguntar tudo que o cliente quer. É, só pra deixar explicado, o briefing é um termo que a gente usa pra expressar, justamente pra alinhar tudo que o cliente quer, né? Deixar ali tudo anotadinho, o que a pessoa quer, todos os sentidos, né, Gabi? Isso, é, às vezes a gente vai construir um convite de casamento e a pessoa quer uma paisagem que é importante pra ela, só que tem uma paleta de cor, de decoração, então tudo isso é importante. O conceito, o estilo de pintura, cores. E normalmente, assim, a pessoa já sabe o que quer ou você dá a sua opinião? Porque isso no meio artístico é, assim, um problema, né? Não, tem de tudo, tem gente que vem e que já sabe exatamente o que quer e a gente que não sabe. Entra a sua experiência de conseguir conectar a sua ideia com a ideia do cliente, né? Porque você não pode nem sobrepor e nem se apagar, você tem que fazer um mix, né? Na verdade, acho que é uma questão de confiança, né? De você conseguir conquistar o cliente a ponto dele confiar em você e largar um trabalho tão importante pra vida da pessoa na sua mão, né? Isso, ele quer a sua opinião, mas ele quer se sentir ouvido, então tem que sentir de cliente pra cliente quanto você vai falar, quanto você não vai falar. Legal, e isso daí você adquire com o tempo, né? Você vai entendendo como que funciona, porque cada cliente é um cliente. O segredo é atender bem do começo ao fim. É isso aí. Legal, ótimo, Gabi, super obrigada. E na semana que vem, pessoal, a gente vai estar aqui de novo, eu com a Gabi, respondendo mais dúvidas, né? Que se vocês quiserem, deixem aqui na página, nos comentários, nas sugestões e tirando e dando dicas aí da arte empreendedora.